Um rapaz de 22 anos foi morto pela polícia militar no distrito de Primavera, em Rosana, na região do Pontal. Rubens Nakato ao vivo tem as informações pra gente. Como é que foi esse crime Nakato? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, tudo isso aconteceu depois de duas vezes em que a polícia foi chamada, viu, Casa Grande? Num primeiro momento, segundo o que foi registrado lá no boletim de ocorrência e agora, né, no inquérito policial também, a polícia foi acionada por vizinhos porque esse rapaz estaria causando ali transtornos à vizinhança. Ele mora, né, morava no caso com o pai dele, né, conforme foi relatado também pelos policiais. Nesse primeiro momento em que os policiais foram até a casa, ele se mostrou ali com certa tranquilidade, ofereceu, né, apresentou os documentos para os policiais, até aí tudo bem, os policiais foram embora, mas uma hora depois a polícia foi acionada novamente pelos vizinhos, né, porque esse rapaz estaria novamente causando esses transtornos à vizinhança. Os policiais então voltaram até a casa, encontraram esse rapaz sentado, né, em frente à residência, ele estava com um ferimento, um sangramento no braço. Quando os policiais foram tentar abordá-lo, aí ele já se mostrou agressivo, completamente diferente da primeira vez, né, com que a polícia foi até a casa dele e tentou correr, né, para dentro da casa, foi quando os policiais foram atrás dele e nesse momento, de acordo com relatos ali dos policiais, ele teria sacado um simulacro de arma de fogo, que é uma arma falsa, né, foi nesse momento então que o policial efetuou dois disparos. Os tiros atingiram a região do tórax, né, desse rapaz aí, desse homem, que morreu ali mesmo no local. Agora, né, nos depoimentos, o pai da vítima disse que não tinha conhecimento desse simulacro de arma de fogo dentro da casa dele, né, e os policiais também foram ouvidos assim como testemunhas, né, e o policial que efetuou os disparos acabou sendo liberado depois, né, de prestar depoimento, porque de acordo com o delegado responsável pelo caso, tanto as informações prestadas por testemunhas quanto a do policial estavam coesas. As armas também, né, as armas, a arma do policial, o revólver do policial passou por perícia, assim como esse simulacro de arma de fogo, e a polícia agora aguarda o laudo aí dessa perícia nessas investigações que seguem com esse inquérito policial. Casa Grande. Tá certo, Nakato. Obrigado pelas informações, por enquanto, aí de Presidente Prudente.